Boa noite Brasil, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite minha família brasileira Hoje aqui na RedeTV Domingo é pra você rir Eu quero ver o Brasil inteiro rindo no Te Peguei na TV Hoje você vai ver que as melhores pegadinhas do mundo Vai rir muito aqui no Te Peguei na TV Olha, tem pegadinhas sensacionais Pegadinhas inéditas, pegadinhas que vai fazer você rir muito Em um minuto eu volto Hoje, esse domingo vai bombar Eu quero ver o Brasil inteiro tweetando Tweetando, 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 tweetando Hoje o Te Peguei tá imperdível As melhores pegadinhas da TV mundial Olha, eu quero dizer a vocês que nós já temos mais de 100 milhões de acessos 100 milhões É incrível como as pegadinhas fazem sucesso no mundo inteiro As nossas pegadinhas Bom, vamos rir Vamos fazer a família inteira rir Em um minuto eu volto e você começa a rir Olha só Prata República Prata República pra cá Pô, tava ali, os caras falaram que era pra cá Será que tem dentista lá? Tô com morrendo dor de dente Ai, que dor de dente Meu Deus do céu Praça da República Que sacanagem Eu fui pra lá, falaram que era pra cá Que eu tenho que procurar um dentista lá Tô morrendo de dor de dente Me explica direitinho, por favor Porque eu não sou daqui Eu desço aqui Se eu desço aqui Nessa rua Olha só Se eu desço Ai, ai, ai Desce aqui de... Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Que dor de dente Meu Deus do céu Será que era pra cá, pô? Ou é aqui? Passa, cara Eu tô com dor de... Ó, desço aonde? Desço aqui? Ai, que dor de dente Desço aonde? Aqui, aqui é Reto Reto e aí? Que sacanagem Praça da República Como é que eu faço pra ela? Que eu tô com dor de dente Como é que é? Ai, ai Meu dente Meu dente Tá doendo Como é que eu vou lá? Ai, ai Meu Deus Meu dente Ai, meu dente Ai, ai Ai Ai, é um cara de pau Você já tá nela Desce reto Mas vira algum lugar, ô? Não Ai, meu dente Meu dente Meu dente Tá doendo Eu vou no dentista Não tô trabalhando, não Você desce aqui, ó Ai, meu 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 Ai, que dor de dente Ai, que cara de pau Meu Deus Não sei Ai, ai, ai Ai, ai Meu dente É ali, ó Desce ali Gente, tu tá gravando? Hã? Tu tá gravando? Deixa eu falar Você caiu na pegadinha do João Kleber Ó, olha aqui pra mim É brincadeira Você poderia ler essa aí? Ah, olha essa aí, olha essa aí Olha o que ele vai fazer Sim Olha lá Ele pede pra uma mulher Lir uma carta pra ele Supositórios grandes No, isso Olha o que você leu aqui, 20 supositórios grandes, rapaz, perdoa, né, bicho? Tá doido? Que é isso, rapaz? Receita pra mim, por favor. Nossa, 20 supositórios grandes, 3 vezes ao dia, com mel de agrião. Moço? Meu Deus do céu! Que idiota! Oi, senhora, dá licença um pouquinho, que eu vou dar a senhora. Poderia ler essa receita pra mim, por favor? Ai, é um cara de pau, bicho. É um cara de pau, bicho. Você tá dormindo, moço, moço? Ai, é! Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Que isso, dono? Ah, é assim horror que é, bicho. Ai, que cara de pau, bicho. Ô, Louto, faz favor. Oi. Você pode me fazer uma gentileza? Posso. Lê essa receita aqui, que eu não tô enxergando, tá tudo embaçado hoje, viu? Tá. É 20 supositórios grandes, 3 vezes ao dia, com mel de agrião. Uhum. Ei, ouçou? Ei. Ai, ei, 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 ei. Meu idiota, seu medíocre, como é que você faz isso com a gente? Seu meu deus, eu me duvido. Então, você está loucente? Que isso, rapaz? Você tá julgando, rapaz? 20 supositórios grandes, sai daí, rapaz. Ossinha, por favor, pode fazer um favor, liga nessa receita aqui, não tô muito bom. Ai, meu Deus do céu, muito bom, tá muito boas as pegadinhas hoje, tá de parabéns, muito engraçado, muito engraçado. Ai, 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 que... Ô, moço, ô, ô, faça um pouquinho, peraí. Poderia fazer uma gentileza? Esse tem cara de brava, hein? Não tô enxergando nada, hoje. Esse tem cara de brava, hein? Você tá melhorando, eu acredito. O meu e o Adrião. Deixa eu fazer a ligação aqui, você grita no meu ouvido, cacete, você tá louco? Ó, que isso, rapaz? Ô, chega aí, cacete, você é louco, cara. Eu não. Você é louco, vem pro médico, cara, tá passando mal, cara. Você tá? Você é retardado. Tá, eu não sei, perdeu até o rumo de onde você tava indo, tá bom? Por favor. É muito bom, gado, né? Dá pra você ler essa receita aí, que eu... Aqui tem passado. Não é só? É, por favor. Vai lá. Receita médica, 20 supositórios grandes. 3 vezes ao dia, com mel de Adrião. Moço. É que dói, rapaz. Que maravilha, muito bom. Dói, não dói? Ó, amigo, faz favor um pouquinho. Você poderia ler essa receita médica? Eu não tô enxergando nada hoje, rapaz. Você não tá enxergando? Não, não. Por favor, aqui, ó. É, receita médica, né? Ah. 20 supositórios grandes, 3 vezes ao dia, com... Com mel e agrião. É um p*** de cara de pau, né? Não, não. Não, não, não. Você tá maluco, né? O que que foi? Você tá maluco, p***? Não, é que dói, bicho. 20 dói, bicho. 20 de uma vez dói. 20 supositórios. Supositório grande? 3 vezes ao dia, você vai ter que tomar com mel e agrião. E o cara nem olha que o cara tá dormindo, bicho. Só isso o sinal que tá dizendo aqui pra você. O cara nem percebe que o cara tá dormindo. Ai, 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 que vai doer, ai, 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 que vai doer. 20 supositórios, grande, 3 mil e agrião por 9. Ô, grande, acorda. Ai, vai doer, ai, vai doer, ai, vai doer. Você tá louco? Você está louco? Tó essa p***. Vai, toca aí. Viu, grande? Ai, 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 ai. Impressionante, né? Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Ele para na rua, começa a apontar E todo mundo pensa que tem alguma coisa e não tem nada Olha o que ele vai fazer O brasileiro é curioso, né? O brasileiro não tem nada Vai começar a lotar de gente Olha lá Bem nessa direção aqui Todo mundo olhando, não tem nada Nesse meio aqui assim, ó Tá vendo aqui assim? Olha bem pra cima assim, ó Não? Aonde? Eu não acredito que vocês não estão vendo Tá vendo não, Bárbara? Aqui, ó Nessa direção aqui, ó Sabe o que é? Quatro bobão olhando a imensidão É muito empolgado, rapaz Ó, meu, incrível, né, meu? Olha, sensacional, sensacional Tá vendo não? Não Vem no alto aqui, assim, ó É muito folgado, hein? É muito folgado, é muito folgado Tá vendo alguma coisa, grande? Tá vendo lá? Bem no alto aqui, assim, ó O que? Olha bem aqui, assim Não tem o dedo do prédio aqui, assim? Olha, olha lá Olha, bem assim, ó Bem na direção, assim, ó Cadê, Timelo? Bem pra cima Olha, bem pro alto, assim, ó Bem pro alto, olha lá Levanta mais a cabeça, assim, ó Vai no alto aqui, ó Sabe o que que é? Ô, filho, vem cá Sabe o que que é? É um monte de bobão olhando a imensidão Calma aí, sim Calma aí, pô, calma aí Os caras partiam pra cima, hein? Olha lá Tá vendo não? É tudo doido Vocês vão rir muito hoje Você tá vendo? Tá louco, hein, senhor Não, bicho Vai pra cima, vai pra cima, lá Levanta bem a cabeça, ó Ah, eu tô vendo o papel subindo Ah, o papel subindo, meu Não, não, não Do lado do papel, assim Vai pra cá Sabe o que que é? Você tá brincando comigo, hein? Não, sabe o que que é? Um monte de bobão olhando a imensidão Ô, 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 ô Calma aí, o que foi? Qual que foi? Calma aí, meu Deus o livre, meu Ah, o que que tem? Aonde? Aonde é que vocês estão olhando? Eu vou pra cima, lá, porra Não, mas no alto, lá Tem papel lá em cima, meu Não, que papel, não Do lado do papel, mais pra cá um pouco, assim Tá, tem p***, tem o vulto, mais nada Tá, mas lá em cima Então, lá em cima Não, não tem nada lá, não, meu Não tem nada lá, meu Sabe o que que é? O que que é? Sabe o que que é? O que que é? Um monte de bobão olhando a imensidão Ah, e com o de você também, né? Não, não, não Não, não É brincadeira, é brincadeira Os caras ficaram bravos, os caras ficaram bravos Ô, tio, ô Chama a sua mãe pra olhar lá, né? Chama até aí, é pra ver lá Calma aí, calma aí Ó, olha nessa direção aqui, assim, ó Olha lá, olha lá Olha mesmo que vocês vão ver o negócio Pode olhar que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês Aonde? Tá bem da onde? Vê o que ali? Olha bem pra cima, assim Bem no alto aqui, assim, ó Bem nessa direção Tá vendo? Sabe o que que é? O que? Três bobão olhando a imensidão Três bobão olhando a imensidão Ai, que barbaridade Ai, quem que parou pra olhar, então? Trouxe o seu, meu Tá bom, vai pra cá, assim, ó Tá vendo aqui, ó O que não? Não, você tá olhando pra cá, bicho É pra lá, assim, ó Pra lá Aqui nessa direção Olha meu dedo, ó Ó, ó, ó Olha aqui, olha aqui, ó Começa olhando meu dedo aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó Viu, ó lá Aqui agora, ó O que que tem? O que que tem lá? Não viram nada? Não, não Sabe o que que é? Tá Um monte de bobão olhando a imensidão Tá tirando? Tá louco, velho Não, não, não Tô brincando Tá louco, velho Não, não, calma aí Hã? Pera, o que que foi, meu? Tira mão Não, não parei, você Eu não parei, você Eu não parei, pô Que isso Não, não, deixa eu ganhar dele Deixa eu subir, não, calma aí Tá bom, meu, meu Não, eu não fiz nada, pô Eu só tô falando que vocês olharam porque quiseram, pô Por que que vocês olharam, então? Que sacanagem, olha Mas por que que vocês olharam, meu? Ele vai apanhar, ele vai apanhar Ele pode apanhar Então dois bobos vão embora e fica um só, então Olha, calma aí Olha essa aí, olha essa aí Leve banana por 30 centavos Leve a banana por 30 centavos Olha o que vai acontecer Olha, rapaz 30 centavos só, viu? Barato aqui, viu? Paga 30 centavos Olha o mais barato que tem aqui na praça, rapaz Olha agora o que vem Não vai encontrar em feira nenhuma por aqui Muito bem, rapaz Ô, banana Olha a banana que ele vai levar Que negócio que é esse aqui? Que banana Tá aí a banana Esse cara quer minha banana Ah, você quer essa aqui? Eu quero a banana Ô, meu amigo, talvez você não explica direito Então essa aqui é dois reais a dúzia Você tá ficando louco, velho Pera aí Que isso, caralho Pera aí, rapaz Ô, amigo, pera aí Não morde não, rapaz Pera aí Que isso? Agressividade também não Opa, rapaz Que isso? Pera aí, põe um pouquinho, só Pera um pouquinho, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, vamos resolver Você quer o quê? O que você quer? Pera a banana Tá bom, eu dou Tá bom, tá bom, tá bom Pera aí, pera aí Pera um pouquinho Banana Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tá aqui, ó Se você pedir, você tem todo o direito Muito bem Se o cara faz isso comigo, rapaz Se é comigo, rapaz Olha lá, mais um cliente Ele... Essa aqui é banana, muito bem O que é isso aí? Essa banana aí? Não Essa banana aqui, cara Ah, você quer essa banana aqui? Então, mas essa banana aqui é dois reais a dúzia Não, isso aqui é mais caro Isso aqui que eu quero, não é aquela lá não Não, aí você tá querendo... Pera aí, ó Por 30 centavos você tá achando que eu sou o quê? Mas a banana não é sua? Mas você tá achando que eu sou o canhão? Ah, você quer a minha banana por 30 centavos? Rapaz, a minha... Ó, ó, pera Pera aí Pera aí Pera aí Não, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Ai, sensacional, né? Opa, muito bem Tá aqui seu troco Muito bom Bananas! Ai, 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 ai De novo, lá vai aí O outro fazendo macaquinho, você viu? Fazendo macaquinho Olha lá o macaquinho Não, mas a banana é essa daqui A banana é essa daqui Ai, que figura, meu Entendi Ó, dona, pera um pouquinho só A dúzia é dois reais, dona A dúzia é dois reais Eu nem sabia, eu quero meu dinheiro de bota Não, essa é banana não Tô vendo Ó, banana Essa equipe é muito louca Só tem maluco nessa equipe, rapaz Ei, equipe de maluco Você vai? Não, aqui, ó Não, pô Ai, ai, ai A banana tá aqui, ó Não, não Não Não, não Você quer essa daqui? Ai, 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 muito Não, rapaz É pra mim muito, meu Não, essa daqui Essa daqui a dúzia é um real É Ó, pera um pouquinho Ó, essa aqui você tem que dar mais um e setenta, rapaz É dois reais É sensacional Sensacional Ó, você tá achando, ô, limão Pera um pouco aí Pera aí, rapaz Pera aí Ó, pega, leva Não, não Olha só, olha só Não, não Não digo eu, rapaz Não, dá licença, rapaz Dá licença Trinta, ó, ó Trinta centavos Leve bananas Bananas curtas Não, não vai levar O que que é? Não, pera aí, ó Não, não É longe com o meu Ó, o que que é isso? Ó, pega um pouquinho aí Ó, ó Não faz isso não, meu Não vai fazer isso não Não, não mexe na minha banca, não Por favor Não, não vou Ih, o cara vai quebrar todo Pera aí Aqui é bom, rapaz É bom que tá Tô ganhando dinheiro fácil hoje, viu Aê Muito bem Ô, tá aqui Lá vai, lá vai, lá vai Ô, bananas Aê Ai, sensacional Não, não, rapaz Hã? Vou fazer banana aqui Mas então Por trinta centavos Você tá querendo o quê? Você tá querendo essa banana? Lógico Não, pera aí Muito bom, né Muito bom Fala a verdade, né Muito bom Bem bolado, né Não, então só me paga Mais uns setenta Que tá tudo certo Ué, como não? Não, não vai fazer isso não, rapaz Isso aqui é pra eu ganhar dinheiro de trouxa, rapaz Ih, ó O tiozinho já estufou o peito O tiozinho já estufou o peito Tem que sobreviver, né Eu tenho cinco mulheres e dois filhos pra criar, rapaz Que que é isso? Tá certo, rapaz Não, eu que tô certo Por que é certo? Ah, eu tô vendendo bananas por trinta centavos O senhor tá querendo o quê por trinta? Não Só porque não vem nada É que vem certo Ah, eu tô vendendo aqui Você quer vender aquela ali? Ai, sensacional Dá dois reais aí, vamos Que que não, senhor? Por favor Bananas por trinta O senhor quer bananas? Quer bananas Ah, bananas, por favor Muito bem Tá aí, ó Um momentinho Olha isso aí, olha isso aí Olha isso aí Tá passando aqui agora Olha o que ele vai fazer Vai dizer que o telefone é pra ele Mas olha o que ele vai dizer Mas é um cara aqui querendo falar com você Eu sei, mas ele Eu não sei, vê aí você, ué Vou saber, mandou te chamar Mandou te chamar? Alô Vai lá Tá mudo aqui, meu É que tá ruim a ligação, por causa da chuva Fala mais alto, fala mais alto Alô? Tá mudo, tá? Chacoalha um pouquinho assim Chacoalha, cara Tá me tirando É o fio Não, vem, vem Fala de novo, vem, vem Alô? Não tem ninguém aqui, meu Ué, é gozando Então eu não tô entendendo Desliga aí, pode desligar Olha o que ele vai dizer Não tô entendendo então Porque tocou o telefone Aí eu atendi Tá me tirando, meu Qual que é? Não, vou te explicar Tô trampando, meu Qual que é a sua, cara? Deixa eu só te explicar Eu tava passando Tocou o telefone Aí o cara falou Ó, chama esse trouxa Que tá passando aí agora Hã? Fala o que, cara? O que que foi? Quem é trouxa? Mas não Quem é trouxa aí? Mas espera um pouquinho Espera um pouquinho Deixa eu falar uma coisa Quem é trouxa, rapaz? Eu não sei Pergunta pro cara lá, pô Olha que cara, rapaz Nem é que eu sou, cara Amigo, mas é o cara Olha só, olha só Olha só Tem que brigar com o cara Do telefone Olha só Eu sou trouxa, cara Eu não falei Olha só O cara tá furioso, bicho Espera um pouquinho O cara que falou aqui, meu Que cara, rapaz? Não tá aí não O cara falou mesmo, rapaz O cara, pô Chama um trouxa Tá furioso, bicho Que isso? Não me empurra não, hein Que isso? Não me empurra não Tá com medo dele? Hoje pegadinhas inéditas, hein Não perca pegadinhas inéditas Vocês vão rir muito hoje, hein Não tenho palhaço Palhaço, não Palhaço Não aponta o dedo pra mim, não Daqui a pouco a pegadinha é da dinamite Olha, para, rapaz Você é muito nervoso, hein, rapaz Tá bom, tudo bem Tudo bem Acabou Acabou a conversa? Acabou, e daí? Tá bom, tudo bem, então Beleza Fique esperto, hein, meu Mas que é trouxa, é Ai, ai Que isso? Acertou legal, bicho Senhorita Senhorita, senhora, por favor Oi, chama a lá Telefone pra você Telefone pra ela É Ele nem conhece a mulher, bicho Não sei, não falou E a mulher ainda vai atender, bicho Falou? Telefone tá ruim, fala mais alto Fala mais alto Alô 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 Alô, quem é? Não tem ninguém, moço Não? Não Alô Alô Ai, ai, ai Ai, gozado Sabe o que aconteceu? Eu tava passando aqui, o telefone tocou, né Por isso que eu atendi Aí a pessoa falou, ó Chama essa perua que tá passando pra mim aí Você é louco, meu? Por quê? Perua Mas não sou eu Você nem me conhece, tá me chamando perua Mas a pessoa deve te conhecer Chama essa perua loira que tá passando aí Você é louco Tá perua doida, é perua meia doida aí É perua, é perua doida, né? É perua, 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 perua É, tá passando aqui Pera, espera um pouquinho, vem cá Pera aí Lá vai ele, lá vai ele Tá aqui, fala com ele aqui, tá aqui Lá vai ele Eu passei aqui e tava tocando o telefone Aí o cara falou, faz um favor pra mim Falei, claro, faz Chama esse perua que tá passando aí Aí eu chamei você É você, c*** Não, mas não fui eu, falei não O que é isso, bê? Ô, 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 calma aí, calma aí Pera, deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa com você, calma Fala Você tá brigando à toa comigo Não, deixa eu falar Tá querendo o quê? Não, calma, meu Calma, calma, calma Calma aí, meu Calma aí, calma aí Tá querendo o quê? Calma aí, pô, vai Calma aí, pô, não quero coco não Obrigado, eu não quero Não bebo coco Calma aí, brother O cara tá bravo, o cara tá bravo Pô, parece um c*** Tá vendo, meu Tá, isso é Amigo, amigo, ó Vai lá, vai lá, vai lá Tá passando aqui, ó Telefone pra você aqui O que é o telefone? É no Craste de Onda, amigo É, esse é É ele mesmo, é É você mesmo Peraí, vai ser no Craste de Onda Não é eu, a pessoa aqui Que tá chamando você Ai, que barbaridade Mas custa você ver quem é Hoje, pegadinhas inéditas, hein Olha só o que ele vai fazer É o jeito Você vai rir muito hoje, hein Mas só vê, bicho Se não for, você desliga Por favor Alô Alô Não tem ninguém aqui, companheiro Alô Desligou, então É, desligou Eu vou passando aí, você me chama Não, mas eu posso explicar o que aconteceu? Vai, explica aqui Eu tava passando, o telefone tocou Eu vim atender Aí a pessoa falou Faz, por favor, pra mim Chama esse corno que tá passando aí É o corno? Ô, você tava... Eu corno? Você não conhece nem o que você tá me chamando de corno Não fica nervoso, você tá nervoso Não, é nervoso Eu vou passando aqui Ai, que nervoso Foi eu, foi o cara que falou É, mano, não é assim não Foi o cara que falou Ô, não, faz a voz Por favor Que parfaridade Eu vou passar aqui, você tá me chamando de corno Não sou eu, é o cara Você é nervoso, bate no cara lá Que isso? Que isso, mano Ele te chamou de corno Foi o cara É o cara É o cara É o cara É o cara, pô Acho que tá... Tá vindo aqui Pera um pouquinho Amigo, amigo Oi, amigo Ô, pera aí Tá passando aqui, ó Tá, um momentinho só, tá? Olha o tamanho do cara que ele se mete Olha só Não tem ninguém Ah? Não tem ninguém Fala mais alto, que às vezes tá ruim Por causa da chuva Alô? Alô? Não? Não Aperta lá Alô, alô, alô Alô? Alô? É cozado, rapaz Vem aí, se tem alguém Alô? É, não tem mesmo Sabe o que aconteceu? Quando eu tava passando aqui O telefone tocou, né? E eu, pô Atendi, porque às vezes podia ser alguma coisa urgente, né? Aí a pessoa que vem do outro lado Ó, chama esse corno grandão que tá passando aí Corno grandão Corno? É Você falou o que? Que isso, viz? Não, eu não fui eu Não, eu não fui eu, meu amigo Que isso? Não sou eu, espere Esse corno Não, não sou eu Ô, grandão Que barbaridade, viz Deixa eu falar Fala o que? Se ele falasse corno baixo, era eu Mas ele falou corno grandão É você Não, é você Tá ficando louco? Eu não dou o que Ai, ai, p*** Calma aí, pô Ô, meu, calma Ô, meu, você é muito forte, meu Não, pelo amor de Deus, meu Que isso? Acho que é ele que ligou, então Eu quero saber Ô, meu, ô, calma aí, meu Pode desculpar Vamos encerrar o caso aqui? Vamos encerrar? Tudo bem, então Até logo Falou? Muito prazer em conhecê-lo Viu, corno grande Tá passando aqui, ó Ai, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Tava passando aqui, eu chamei Telefone pra você Pra mim, meu Muito bom Pra mim? É Vem cá, faz favor aqui Muito bom, muito bom Fala, mas você tá nervoso Que não tá nem ouvindo de nervoso Fala alto Não tem ninguém Fala mais alto Você tá brincando comigo, rapaz Você fala baixo Eu não sou de brincadeira Não tem ninguém na linha Brincar com você Brincar com mulher Brincar com homem, pô Não tem ninguém na linha, meu amigo Então desliga, pô Como desliga? Você tá brincando comigo? Deixa eu falar o que aconteceu Sou um goiano, rapaz Sacudir, tô passando aqui Trabalhando, o senhor vem brincando Goiano? É, sim, senhor Deixa eu explicar o que aconteceu, goiano Eu tava passando aqui Que esse telefone é comunicado, tá? Comunicado, tocou Aí eu fui atender Na hora que eu atendi O cara falou Chame esse *** que tá passando pra mim aí Como é que é o negócio? Pelo jeitinho que você tá mandando, né, meu? É, o jeitinho que você tá mandando Como é que é? Espera aí Como é que é, bacana? Calma aí, rapaz Como é que é, bacana? Calma aí, bacana Vou trabalhar isso aqui na sua cabeça Ô, bacana, calma aí Como é que é? É o cara que mandou chamar o *** no *** É o *** aqui É seu pai, rapaz Meu pai, meu pai, não é *** É macho O cara que falou, calma Quem quer *** aqui? Vamos falar com o cara aqui Espera aí, espera aí Quem quer *** aqui? Espera aí, espera Alô? Alô? Olha, tá o cara de novo Que ***, cara Diz que é você, *** É você mesmo É você mesmo Olha agora, olha agora, olha agora Não Meu buraco Meu buraco, por favor Não Tá ficando louco? Não, o que que é? Tira, tira, tira É o buraco Olha, espera aí Deixa o meu buraco Cuido eu do meu buraco Cuido eu do meu buraco Não É o meu buraco Que buraco aí, não tem buraco nenhum Tem, tem, buraco é meu Não, não tem buraco nenhum Cuido eu Cuido eu, cuido eu do meu buraco Aí não tem buraco nenhum Não Não Tá, tá, tudo bem Cuidado com o buraco O buraco é meu Que sacanagem, olha Esse buraco que tá aqui Olha que sacanagem, olha Tem buraco, sim Não se joga dentro, c**** O buraco é meu, cuido eu Então pula Que sacanagem, ele mata o cara Não Que isso? Que isso? Você é louco? Não, eu sou louco, mas buraco é meu Que buraco? O buraco que tá aqui, você não tá vendo buraco não? Você é cego agora? Ah, você se acha uma topeta O buraco? Vai rapaz, você é louco da cabeça Vai procurar um tratamento Você é doido, você é doido Vai, mano Que sacanagem Não Cuidado Cuidado com o buraco Você tá louco? Não, tô louco não O buraco é meu Que sacanagem, meu Que buraco, rapaz? É meu buraco Ah, vai chão saco, você tem o que tem que passar Vai, 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 vai Vai pra lá, rapaz Vai Não Você é louco? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado com o buraco Eu sou doido, mas o buraco é meu Que sacanagem? Não Cuidado Cuidado com o buraco aí Buraco não é meu Que sacanagem, meu Não Tá louco, velho Tá louco, mano Você não viu o buraco Que isso? Você não viu o buraco Que isso? Vai c****** no buraco Olha o buraco aqui Que isso? Não 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 Cuidado com o buraco Você não tem o que fazer, não Não tem Passar por aí, vê se você vai empadar Não, aqui Não tem Cuidado com o buraco aí Oh, oh, oh Olha o buraco aí, rapaz Ih, rapaz Deu um mau jeito aqui No ombro aqui, assim Você podia passar esse preparado pra mim Que eu tenho que passar de 3 em 3 horas Eu tô fora de casa agora Pode ser? Molha o algodão, hein Molha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer Molha o algodão, molha, molha Tá doendo demais, rapaz Posso nem mexer aqui, ó Passa, passa Puxa a camisa um pouquinho Olha o que ele vai fazer Passa devagar, devagar, vai Vai, vai, vai Vai esfregando assim Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que sacanagem Que sacanagem Que doeu, meu Doeu, doeu, é Obrigado Oh, oh, o que foi, meu Ai, boa, xarope Vai, meu Muito bom, você passou na hora aí, campeão Quebra o galho pra mim aí, ó O que aconteceu, campeão? Dei mal jeito aqui no Dei mal jeito no ombro aqui, ó Dá pra você passar e se preparar É um preparado Tem que passar 3 vezes por dia Eu passei de manhã, mas tô fora de casa Molha o algodão Molha bem, molha bem, molha bem Ai, ai, ai Aonde aqui, ó Puxa a camisa aí, ó Vai esfregando devagar Não, ai, ai, devagar, porra Devagar Ai, ai, vai passando, vai passando assim Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ó Ô, meu, o que é essa aí Ó, agora me doeu a bunda agora, foi Que sacanagem, bicho Passa a mão aí Pô, bicho Eu dei um mal jeito no ombro ontem, rapaz E o cara passou esse líquido aqui pra eu passar Passa pra mim aqui, por favor Que é de 3 em 3 horas Eu não tenho ninguém aqui Minha mulher foi ali na loja Ai, ai, tá doendo pra caramba Devagar, devagar Puxa a camisa, puxa a camisa aí Ai, 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 rapaz Porra, meu, devagar, rapaz Porra, devagar, rapaz Ô, vai precisar esfregar forte assim Ah, dá licença Que balhaço, parha E você vai, ai, ai, meu braço Ai, 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 ai Isso aqui que tem que passar lá dentro Devagar Abra a camisa, pode abrir, pode abrir Mais pra dentro Não, não, mais pra baixo Ai, ai, vai, vai, vai Olha que sacanagem, olha que sacanagem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que dor, meu Deus do céu Ai, 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 ai Que figura, bicho Ô, não faz assim não Ô, ô, ô Que cais, agora machucou meu, vai me passar no braço agora Vem cá Vem passar aqui Saiu uma benzedeira que mandou fazer esse líquido aí Ai Vamos lá Puxa a camisa aí, puxa a camisa aí Vai, vai, vai passando Devagar, devagar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, agora piorou Ai, 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 ai Que sacanagem, ai, ai, ai Ai, meu braço, ai, 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 ai É um sacanagem Vai, vai, ai, 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 vai pra baixo um pouquinho, ai, 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 meu Deus do céu, devagar, porra. Espera pra eu passar um negócio pra você, você vai gritar? Ai, que figura, meu. Vai procurar um hospício, você é louco, você é louco, rapaz. É muito empolgado, meu. Passa aqui, vem cá, passa aqui na perna, vem cá. Ai, ai, a minha... Vamos rir, vamos rir, vamos rir. É tudo doido, é tudo doido. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Meu Deus do céu, ai, 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 tu tá doendo, rapaz, doendo, tu apertou muito. Você apertou muito, rapaz. Ai, 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 não bate não, não bate o braço, o braço tá fora do lugar. Passa aí, você me chama, depois fica... O braço tá fora do lugar, calma aí, pô. Você não vai ajudar mais não, não quer? Ah, vai embora então, vai, sobe daqui, vai. Vai embora, vai, seu trouxa. Ai, 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 ai É bom, moleque, mulher tem jeito, pode molhar bem, pode apertar, que tá curadinha aí. Nossa senhora, aí. Olha, toda gentil a mulher. A senhora toda gentil, olha como é folgada, ó. Aí, vai pra baixo um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, ai, dona, ai, dona, a senhora apertou muito, a senhora apertou muito, dona. Abre a camisa aí, faça amor aí. Onde, faça aqui? Aí, aí atrás, vai no ombro, vai no ombro, aí, 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 devagar, 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 devagar. Aí, aí. Ai, aí, aí. Ai, 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 ai. Camla, rapaz. Bilhote de Bob Dick. Ô, Guero, ô. Bilhote de Bob Dick. Obrigado, gente. Pode ter de ver a mão pesada, hein, bicho. Vocês, da caninha legal, da caninha legal. Mas tô falando devagar, pô, devagar. Mais pra baixo aqui, mais pra baixo. Pode reclamar, rapaz. Mais pra baixo aqui, mais, mais pra baixo aqui, mais. Ai, 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 ai. Calma aí, meu braço machucado aqui, rapaz. Meu braço machucado, meu braço, meu braço machucado que você tá vendo que eu tô com meus braços machucados? Cara, eu vou te ajudar a te dar um berro desse. Mas que doeu, rapaz. Você tem um braço pesado, uma mão pesada. Ai, ai, para de fazer isso aí, rapaz. Mais pra baixo, um pouquinho. Mais pra baixo. Mais? Ai. Aí deu. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, doeu, doeu. Ô, você vai me dar um susto desse, meu? Ai, não vai. Ai, agora, tirou do lugar de novo. Agora a bunda do lugar também tirou. Ai, tirou a bunda. É comigo, né? É rápido. Não tem bola. Ai, 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 ai. Vai fazer de palhaço o outro, não eu, seu porro. Seu cabeça de tatu bérbara. Que isso aí. Que isso aí. Que isso aí, tá? Aonde? Aqui, assim, no ombro aqui. Abre a camisa aí, devagar, tá? Por favor. Ai, ai. Abre a camisa, devagar. Isso, devagar. Mais pra baixo, mais pra baixo. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Calma, mulher. Ô, ô, ô. O que que é isso? Vem de marido. Calma, mulher. Calma, dona. Eu tô doente. O que que é isso, dona? Eu tô doente. Não, não, para, para, para. Ai, ai, passa de novo, vem cá. Ai, ai. Você tá doendo aqui, mano? Mais pra baixo um pouquinho, vai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, que dor. Ai, meu Deus. É a dor que me deu. Ai, não. Que isso, cara? Eu fico furioso, cara. Agora tá dando a cabeça também. Tá dando a cabeça? Vai ter tudo então, mano. Por quê? Ai, você é louco? Você é louco? Ai, 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 não faz assim não, meu. Eu tô com dor, meu. Não pode... Ai, capeta. 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 Nossa senhora, rapaz. Deixa eu falar, eu ando caçando capeta. Ai, essa é muito boa, meu. Vocês estão com encosto. Pera, para um pouquinho, para um pouquinho. Vem conversar aqui. O cara tomou um susto, meu. Deixa eu explicar. Fica aqui que eu vou explicar. Ai, ai, ai. É o seguinte. Todo mundo tem um encosto do lado. Vocês estão com um capeta do lado. Eu não tenho encosto nenhum. Dá licença, dá licença. Ai, ai, ai. Olha a cruz, olha a cruz. Olha a cruz. Que cruz o quê? Calma aí. Que cruz o quê? O baixinho, você tá mais carregado que ele, baixinho. Você tá com encosto. Tudo bem, tudo bem. Pode ir embora. Desculpa, tudo bem, tá? É, muito bom. Falou, meu amigo. Até logo. Passa bem. Vai, vai, vai. Passa bem, passa bem. Beleza. Sai, capeta. Sai, capeta. Para, para aí, meu. Para, para aí. Sai daí. Sai daí, meu. Sai desse corpo, capeta. Nossa senhora, rapaz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu senti uma coisa impressionante quando você foi chegando. Que coisa, rapaz. Hã? Que coisa que você tá sentindo? Para, para. Não precisa ter medo, não. É que eu ando caçando capeta, coisa ruim por aí. E eu senti que você tá com o capeta do seu lado. Olha a cruz, olha a cruz. Calma, calma, calma. Não, eu tô falando pro seu bem, meu amigo. Calma, calma. Não passa isso. Eu tô falando pro seu bem. Olha, você tá encapetado, meu amigo. Que encapetado, rapaz. Acho que o capeta entrou no teu corpo. O capeta entrou no teu corpo. Calma, tudo bem. Pronto, parou. Parou, acabou. Já foi, já foi. Vai embora. Sobe. Sobe, vai embora. Pronto, pronto. Acabou, acabou, acabou. Acabou, tudo bem. Acabou, meu amigo. Não tá certo. Tá legal. Continua, capeta. Continua, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. Nossa senhora, me senti... Ó, tô até mal. Sabe o que quer? Deixa eu explicar pra você. Eu ando por aí a caça de coisa ruim, de capeta, de sombração. Não, você tá com o encosto, eu tô sentindo. Dá licença, dá licença. Deixa eu limpar. Deixa eu limpar. Deixa eu limpar. O seu olhar tá diferente. O seu olhar tá diferente. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz. Sai, capeta. Saia desse corpo, capeta. Saia desse corpo, capeta. Não, não vira, não. Deixa eu tirar ele. Tá encostado. Tá no teu ombro agora. Ele tá de cavalinho em você. Sai desse corpo, capeta. Livre esse irmão, capeta. Livre esse irmão, capeta. Livre. Sacanagem. Sai, capeta. Sai. Sai desse corpo. Você tá com coisa ruim do teu lado. Na barriga aqui. Deixa eu ver na barriga. Mais pra baixo aqui. Tá tudo ruim. Tá tudo ruim em cima, embaixo. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Pode ir embora. Sacanagem. Vai com Deus, meu irmão. Não, vai, não. Não, para, para. Agora que é só ele. Agora você tá normal. Agora você tá normal. Muito boa, muito boa. Até logo, meu amigo. Até logo. Ai, muito boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Sai, capeta, desse corpo. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. O cara tomou um susto, meu irmão. Vem aqui, meu irmão. Vai, irmão. Você tá com encosto. Livre o encosto do meu irmão. Vamos lá. Tá, você não tá em cima. Você tá diferente. Ai, que maravilha. Sua orelha tá esmungalhado. Sua orelha tá arrepiada. A sua boca tá nervosa. Sai, capeta. Sai desse corpo. Capeta, sai do corpo desse... Dá licença, dá licença. Tá do lado aqui, ó. Tá do lado aqui, ó. Vai embora, capeta. Vai embora. Deixou dar a volta. Deixou dar a volta pra tirar o capeta. Ai, ai. Muito boa, muito boa. O que você tá sentindo agora? Não sentindo nada. Sai fora. Tá melhor? Tá melhor. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Vamos lá. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Abaixa a cruz. Pronto, dá licença, então. Vira a mão. Dá licença. Vira a mão. Ah, é muito bom. Esse corpo, capeta. Saia, saia, capeta. Você não quer, rapaz. Eu não quero. O que? Espera, espera aí. Ele tá falando. Ele quer você. Ele quer com você pra tua casa. Sai, capeta. Sai, capeta. Nossa senhora. O capeta não quer sair. Tá passando pra mim. Vai pra ele, capeta. Vai pra ele, capeta. Vai pra ele. Pronto, pronto. Agora tá bom. Pode ir embora, meu amigo. Pode ir, pode ir embora. Tchau, meu amigo. Lá vai ela. Olha a cruz, meu. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai desse corpo, capeta. Vem cá, vem cá, vem cá, meu amigo. Vem aqui, vem aqui, por favor. Por favor, vem aqui. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Muito bom. Calma. Você se transformou. Você tá com o capeta do teu lado. Ai, ai, ai. Hoje você vai rir muito. O capeta que tá com você. Pegadinha daqui a pouco, pegadinhas inéditas daqui a pouco. Vamos lá. Não, vem cá, meu. Não faz isso, não. Meu amigo, isso é muito perigoso. Ah, é, é. Hã? Você vai apanhar. Deixa eu falar com o senhor um minutinho, por favor. Deixa eu falar. Eu faço estudo sobre isso, entendeu? Eu vejo a pessoa andando à rua e eu sei. Olha lá, aquele ali tá bem, não tem nada. Agora você tá com encosto. O capeta... Não, calma. Olha, tá vendo? Você tá muito nervoso. Olha só, olha só essa cena. Olha aí. Pega na perna aí. O nosso ator tá passando mal? Olha lá, olha o que ele faz. Na, na, nenê, cacuca vem pegar. Tá louco? O que foi? Não, sabe o que é, amor? É que ele só dorme quando faz nenê. É o Juju. É o primo mesmo. Que louco, rapaz. O cara ficou... O cara pensou que o cara tava passando mal, mas é pra fazer o cara naná. Que isso? Que isso, rapaz? Que isso? Corre que é fria! Ô, moço, faz favor. Ajuda aqui, faz favor. Olha lá, o cara tá... Segura um pouquinho. O nosso ator finge que tá passando mal. Olha lá, o cara vai ajudar. Segura um pouquinho só. Só balança um pouquinho. Na, na, nenê, na, na, nenê, cacuca vem pegar. Ai, muito bom. Que pior, rapaz. Tá louco? Não, sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nenê pra ele. Ai, que sacanagem, bicho. Ajuda aí, rapaz. Manta aí, meu palhaço. Você não tá à toa? Hoje você vai rir muito. O nosso ator tá fingindo que tá passando mal. Aí o pedestre vai ajudar. No que vai ajudar, o que que eles fazem, cara? O cara não tá acreditando, bicho. Balança um pouquinho, bicho. Não, sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nenê. Não, nenê. É que o pai dele? Não, você não é pai dele, rapaz. Você tá à toa aí, pô. Brincadeira, rapaz. Ai, muito bom a pegadinha, bicho. Que brincadeira, rapaz. Bem bolada, bem bolada. E aí, cara, pô. Tava pro maior sono, meu, pô. Pô, vai se... Ajuda o cara aí, rapaz. Vai descansar. Ele tá cansado, rapaz. Sacanagem, meu, sacanagem. O pedestre pensa que o cara tá passando mal. O cara todo solidário, vai ajudar. Aí o cara vai tentar levantar. Primeiro pega aí. Isso. Aí, ó o que que ele faz. Só balança um pouquinho primeiro. Aí, aí. Nananenê, cacuca vem pegar. Não, não. Sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nenê. Você tá à toa, meu, rapaz? Segura aí. Não, nenê, meu, c*****. Tá bom, velho. Tá pensando que o teu dedo é que... Ai, que brilha, cacadada, hein? Não, não, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. É muita sacanagem, né, velho? Não, deixa eu te explicar. Mas o que que é? Você tá à toa, rapaz. Você tá à toa. O que que você... O que é isso, bicho? Ô, meu amigo. Ô, motoqueiro. Faça, vou ver aqui um pouquinho. Me ajuda aqui um pouquinho, rapaz. Esse aí você vai apanhar, hein? Juju não tá passando bem, rapaz. Juju, sacada. Não sei o cara forte. Faz um lugar lá, vai lá. Segura nas pernas dele. Faça a toa. Isso, pega nas perninhas dele. Me ajuda aqui um pouquinho. Não. Que atrapalhar nada, rapaz. Levanta um pouquinho. Levantou. Aí, levanta. Apenas um pouquinho aí. Nananene. Cacuca vem pe... Nananene o quê? Não, sabe o que que é? Você tá fazendo o cara dormir, chavão? Não, aquele só dorme quando faz nananene. Você tá me tirando, rapaz? Não, não tô, não. Você tá me tirando, porra? O cara... Ah, é muito fulgado, rapaz. Você faz eu parar você. Escuta lá. Pra apanhar, hein? Você faz eu parar você. Não, não. Vem cá. Pera aí. O que é isso aqui? O que é isso, malandro? O que é isso? Ô, meu amigo. Dá pra você me ajudar aí? Ô, quebra o galho pra mim. Segura aí nas pernas aí. Dá uma força pra nós aí. Levanta, levanta. Segura, segura, segura. Segura. Bala, bala, segura. Sacanagem. Sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nananene. Ô, por quê? Você fala pra mim de ajuda e tá... O cara querendo dormir, não tem nada, não? Não, mas ele dorme onde ele quiser. Sacanagem, meu. Você me chamou pra água, jura, meu. O que que você tem com isso? Vai dormir na sua casa, ó. Deixa eu... Não, não, ô, Juju. Ô, Juju. Tá louco? Louco por quê? Você falou que era ajuda, meu. Ah, rapaz, você não tá passando aqui? É, eu tô passando, mas vai dormir na casa. Então, eu pedi alguma coisa pra você? É, você pediu pra me ajudar. Não, você que perguntou primeiro. Ela ficou furiosa, hein? Então, e você não ajudou? E agora você vem a ficar ruim? Que isso? E você agora vem a ficar ruim? E você agora vem a ficar ruim? Ah, sai fora, rapaz. Tá louco? Vai fazer, vai fazer. Ai, 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 ai. Que isso, cara? Moço, dá uma ajudazinha aqui pra mim. Olha a mulher, olha a mulher vai ajudar. Que sacanagem. A mulher ajudando, bicho. Olha que sacanagem. Eu vou fazer o cara nanar. É uma... Balança, balança, balança. Nananene. Sabe o que é? Que ele só dorme quando faz nananene. Ele tá quase dormindo. Segura. Balança, 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 balança. Não, mas aqui, eu achei que balança. Ah, balança aí, ó. Você falou que ele tá doente? Ai, 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 ai. Continua aí, meu. Tá mó legal, cara. Ai, que maravilha. Faz alguma coisa. Você é govarde. Não. Com pressa. Ô, Juju. Ô, moço, não faz isso, não. Tô pensando. Ô, moço, não precisa fazer isso, não, moço. Que isso? Que isso? Que isso? Furiosa essa aí, hein? Pode sentar um pouquinho aqui? Levantar ele um pouquinho? Vamos lá. Pega lá. Pega lá no pé, lá. Lá. O cara vai ajudar. Levanta, ó. Levanta e segura firme. Segura firme, tá? Vamos lá. Que sacanagem. Nananene. Cacuca vem pegar. Rapaz, tá na mão. Mano. O cara fica a... Não, você não vai ajudar? O cara, ajuda aí, meu. Só. É que ele só dorme quando faz nananenê. É o meu primo, rapaz. Tinha como atar? Não, de jeito nenhum. Ih, esse é bravo, hein? Vai nananenê. Que isso, rapaz? Sabe o que que é? Que isso, rapaz? É que você... Vixe, Maria. Ai, meu Deus. Eu tô meio susto, pô. Assustei com você. Você é muito feio. Ai, 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 ai. Ai, que susto. Como você é feio, meu. Deus o livre, rapaz. Que sacanagem. Ai, que susto, nossa. Assustei com a senhora. Ai, que sacanagem. Ai, que susto, meu. Assustei com a sua feiura, bicho. Você é muito feio. Assustei, meu. Ai, meu Deus. Não, não. Ai, que susto que eu levei com você, rapaz. Muito feio. Ai, ai, ai. Deus o livre, rapaz. Muito bom. Ai, que susto. Assustei, assustei. Tu vai apanhar, hein, Marcos. Tu vai apanhar, hein. Não, ai, não. Ai, que susto, meu. Porra, assustei com você, rapaz. Você é muito feio. Que sacanagem. Ai, que susto. Te assustei. Ai, que susto que eu tomei com você. Ai, credo. Ai, muito bom. Ai, mãe do céu. Que susto. Diz, rapaz. Como você é feio, meu. Tá louco, rapaz. Ele chama o cara de feio, cara. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Que susto, rapaz. Nossa, assustei com você. Assustei. Ai, muito bom, muito bom. Ah, não. Assustei, assustei. Muito bom, rapaz. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Eu também assustei. Ai, que susto. Assustei, desculpa aí. Sua feiura. Assustei. Ai, que susto. Ai, assustei com vocês também. Você que assustou a nós. Eu que assustei com você, coisa. Um real, um espeto. Olha aí. Olha o espetinho. Olha só. O cara tá vendo do espetinho a um real. Tá bravo aí, meu. Olha o que ele vai fazer. Petinho. Um espeto? Um real aí, cabelo. O cara vai comprar o espetinho. Olha o espeto. Olha o espeto. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo. Te peguei na TV. Tá sensacional, gente. Esse Marquinhos é um cara de pau, gente. Olha o espeto. Tá o que, mané? Espeto. Tá o que, velho? Tá o que, mané? De espeto. Não é espetada, pô. Então, é espetada. Não, né? Que isso, velho? Calma aí, ô gordinho. Calma aí, pô. Que isso? Que isso aí, pô? Ô, calma aí. Não, que isso, mano? Calma aí, pô. Um real, você podia pagar adiantado, por favor, aí? Tá. Que aqui é assim. Pagou, toma lá, dá cá. Bem assadinho. Bem assadinho? É. Bem gostosinho? Bem gostosinho. Bem legalzinho? Bem legalzinho. Bem espetinho? Vai, espeto. Então, vamos lá. Vai escolhendo aí que eu já pego pra você, tá? Olha que figura. Olha que figura. Olha o espeto. Calma, olha o espeto. Olha o espeto. Tá, calma, calma. Pera aí. É o espeto. Hã? Você quer o quê? Quero o espeto. Eu vou pegar, espera aí. Eu vou pegar, cara, cara. O que é isso? É o Superman? Ou é o Superwoman? Fim da tarde, a melhor coisa é o espeto. Fala a verdade, hein? Meu abraço ao pessoal lá da Pizzeria do Brás, a rapaziada lá toda. Você podia pagar? O que você falou? Falou, mas não pagou até agora, né, meu? Um abraço pra Cecília Chimenez, pro Raimundo Chimenez, pro Anderson Fernandes. Deixa eu passar mais barro, né? Olha o espeto, 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 olha o espeto. Que sacaraço. O que é o espeto? Ô, qual é que é, mano? Espeto, calma aí, olha, irmão, olha, irmão, calma aí, irmão. Ô, qual é que é, mano? Deixa eu explicar pra você. Tá me tirando? Esses palitos aqui são novos, então o cara falou pra eu testar. Eu tô testando a carne dos outros, testando a sua bunda aí pra ver se espeta, vem. Ô, essa não é da sua mãe, maluco. Ô, da minha mãe não, bicho, o que é isso aí, ó? Justo na minha mãe, o que é isso? Ô, calma aí, calma, rapaz. Ô, é espetinho, só uma espetadinha, irmão. Ô, faz assim não, rapaz, só uma espetadinha, irmão. Fala aqui, eu quero o meu dinheiro de volta, hein, mano. Ah, por quê? Já levou o espeto. Não, o que é isso? Eu falei, olha o espeto, eu falei, que espetinho de comer? Esse aqui é pra mim comer, rapaz, esse aqui não dá nem pro comer. Eu não pedi um espetado. Esse não dá nem pro comer, esse pra mim, esse é meu, meu. Não vou dar, não. Não vou dar, não vou, não vou, não vou, não vou. Ô, tira a mão daí, rapaz. Não vou devolver. Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Que isso, bicho? Ô, vai pra cima, não. Ô, Yuri, Yuri. É um real. Vão pra mim, por favor? Você podia pagar adiantado, por favor? Que aí, quer bem passado? Eu quero. Tô esperando um pouquinho. Olha só, nós vamos voltar com o teste de fidelidade, hein. Olha o espeto na TV, nesse domingo, nesse domingo. Tá sensacional, sensacional. Tô, olha o espeto. Vamos voltar com o teste de fidelidade, hein. É isso aí, é isso aí, vamos rir, curtir, peguei na TV. Tá sensacional, esse domingo vai pegar pouco, quero ver todo mundo rindo nesse domingo, hein. Você pagou pra ele? Ah, licença, meu, você faz isso com todo mundo? Espera um pouquinho, calma aí. Dá licença, eu paguei pra esse espeto, a gente. Ó, você pagou. Eu quero esse espeto. Ih, ela é brava, hein, ela é brava, hein. Ai, ai, o que que é isso, mulher? Calma. Olha o espeto. Só podia pagar? Paga adiantado. Claro, aqui tem que pagar, né, senhor? Aqui, toma lá da cá. Olha o espeto só um pouquinho, bem passado, né? Então espera um pouquinho aí. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Levou o espeto, pronto. O que que é isso? Prontinho. Eu pedi o espeto. Já levou o espeto, já. Não, mas esse daí é um... A senhora já levou o espeto, o que pediu? A senhora quer mais um? Eu quero o espeto. Quer um da barriga? Um espeto da barriga. Olha, olha, olha o espeto. Eu quero o meu espeto de lá. Esse aqui é o espeto. Não vou devolver, comadre. Eu quero o meu dinheiro. A senhora quer o dinheiro? Eu quero. E eu não quero o dar, pronto. Eu quero o meu dinheiro. Então empatou. A senhora quer. Não vai pegar nada, não. Não vai pegar nada, não. Não vai pegar, não. Ah, vou. Não pega, não. Então, vou. Ó, a senhora vai pegar, a senhora vai arrumar a entrega. Para, mundo. Oh, para. Para, mano. Parece que tem tijolo nessa bolsa aí. Quero saber. É, você falou certo. Você não paga no ano para depois andar? Sim. Aqui você paga para depois comer. O que que é isso aí, meu? Pagar é o truco. Eu te pago. Ah, é. E se você não gosta? E se você se engana? Não, espera aí. Espera aí. Deixa eu arrumar. Não, não pode mexer. É eu que sirvo, né, meu chapa? É o espeto, não é o espeto? Você quer? Calma aí, meu. Calma aí. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Espeto. Olha o espeto. Tá pensando o quê, meu? Já levou o espeto, já. Eu quero esse aqui, ó. Hã? Esse aqui que eu quero. Não, é espeto e a espetada que eu dou. Não, eu quero esse aqui, tio. Não, deixa eu falar. Tá pensando que eu sou trouxa, mano? Eu não falei espetinho. Eu falei, olha o espeto. Eu espeto a bunda das pessoas para ver se o palito é bom ser forte. Qual que é a sua? Hã? Qual que é? A minha espetada bunda dos outros, só isso. É, mas eu vou comer esse espeto, sim, senhor. Isso eu não tô vendendo. Eu vou, sim. Não, calma. Eu não tô vendendo. Eu vou comer esse espeto, sim, senhor. Não vai, meu. Como é que vai? O espeto é meu, eu que vendo. É do senhor, mas eu vou comer, eu paguei por ele. Ô, calma aí, calma aí, meu. Calma aí, meu. Ô, o senhor me devolve meu real ou eu como espeto? Não, calma. Nenhuma coisa, eu nem vou devolver, nem você vai comer. O que é que é? Se o senhor não devolveu, eu vou comer dois, então. Não, que dois? Você pagou um, nem paguei. Vou comer dois, sim, senhor. Calma aí, calma aí, meu. Calma aí. Eu não vou. Vamos ver aí, vai. Eu não vou dar, pronto, eu não vou dar. Vai dar, sim. Eu não vou dar, não vou. O espeto é meu, o espetinho é meu. Então devolve o dinheiro. Não vou devolver também. Vai devolver, sim. Ô, opa, calma, calma, calma. Como é que não vai devolver? Calma, calma. Tá pensando que eu sou trouxa? Não, não, calma aí, grandão. Não sou trouxa não, rapaz. Calma aí, calma aí, do jeito que você quiser. Com farinha, a seco, do jeito que o senhor quiser. Aqui o fregueta é que manda. Um real, um real, um real, por favor. Isso. É assim, porque depois eu não posso mexer no dinheiro, eu vou ter que limpar a mão, né? Pode aguardar que eu já pego aí, tá? Olha o espeto, olha o espeto. Espera um pouquinho, deixa mais bem passado, tá? Olha o espeto, 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 olha o espeto. Olha o espeto, olha o espeto. Que sacanagem, né, meu? Ah, palhaçada, eu tô até agora sem comer, vou comer um espetinho agora, você dá uma espetada aí? Ah, você não vai comer, mas já levou um espetado. Sacanagem, sacanagem. Você não pode comer agora, rapaz, tô trabalhando. Meu amigo, eu não tô vendendo isso aqui, isso aqui é pra mim comer. Eu tô falando espeto. Eu tô espetando, olha o que, eu tô testando esse saco aqui de palito, ó, que eu comprei do fabricante, ele falou, ó, testa numa carne pra ver. A carne que tava aqui perto era sua. Tá, mas eu quero comer, você tá com palhaçada comigo. É comer, vai na tua casa, pô, vai comer aqui comigo, pô. Você fica na rua agora? Não, eu tô na rua aqui. Eu tô aqui pegando o dinheiro pra eu comer, que eu ainda vou comprar. Você tem o seu Leonardo, rapaz. Eu digo aí? E o seu dinheiro eu vou comprar o seu dinheiro, não vou dar. Meu real, então. Não vou dar, rapaz. Pro teu bem. Hã? Me dá o teu... Não, pro meu bem eu vou ficar com o teu dinheiro, o que que é isso aí? Não dou. Bom, você me tirou do sério, amigo. Hã? Você tá me tirando do sério. Opa, calma aí, meu. Tá me tirando do sério. Não, não tô tirando do sério, eu tô falando... Me dá meu real. Mas, meu amigo, você pediu um espeto. Não, calma aí, meu amigão. Não, calma, vamos conversar. Vamos conversar, hein? Não, tudo bem. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Não, por quê? Acabou a conversa. Não, mas calma aí. Acabou a conversa. Não, não, calma aí. Calma aí, calma aí. Que isso? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu vou... Ah, não dá pra pôr mão no bolso aqui, ó. Não dá. Não dá pra pôr mão no bolso. Aula de inglês? Aula de inglês? Tem uma só aula? Speak English, Speak English, Speak English. Não. Hã? Não. Não Speak English? Nada? Nem sei o que o senhor tá falando. Ah, então você tem que aprender, minha filha. É inglês, tem que falar inglês. A pessoa que não sabe falar inglês hoje em dia não tá com nada, minha filha. Olha aí. E você pode aprender numa aula só falar inglês. Olha que beleza. Aprenda inglês numa aula só. O que é isso? Quer dizer, não é fácil. É da maneira que eu ensino se torna fácil, entendeu? É, eu sempre quis aprender. É, você é uma moça simpática. Aprenda inglês numa aula só. Se tem um gringo lá de fora aqui, fica gostando de você, você não sabe nada. Hã? Aí pelo menos aprender, né, Luê? Olha só. Só cinco reais. Ele disse que vai ensinar a mulher a falar inglês em uma aula só por cinco reais. Ih, que beleza. E ela acreditou nele. Patrícia. Patrícia. Olha só o que ele vai fazer. Vamos lá, Patrícia. Fica aqui do meu ladinho aqui. Olha só. Você vai repetir o que eu falar, tá? Tá bom. Pra você aprender a falar inglês, né? Vamos lá. Uma aula só, tá? Tá. Presta atenção que eu não vou repetir mais, hein? Tá bom. Então começamos. Vai, Patrícia. Vai, fala I. I. Fala mais assim. I. I. Deixa eu te explicar. O inglês e o francês, eles têm um jeito de falar que é o biquinho, entendeu? Então fala assim, ó. I. I. Fica com a boca assim. I. 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 G. G. I. 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 aproveitar. Agora, L. Tem que subir a língua assim, ó. L. Fala. L. A língua em cima assim, ó. L. L. Isso, L. Ai, vai tomar um cacete que vocês vão ver. Não. E. 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 Tá ótimo. Agora, a última tem que esticar a palavra, tá? S. S. De novo, de novo. S. Maravilha, Patrícia. Prontinho, Patrícia. Em uma só aula, você aprendeu a falar inglês. Não, não é isso. Pronto. Ela falou inglês. Ela soletou inglês. O que? Eu quero falar do jeito que o senhor estava falando, a hora que eu cheguei. O que que eu estava falando? Ah, inglês, mas não desse jeito. Pessoal, Lívia, eu não estava falando nada. Eu estava te enrolando para você parar aqui, menino. Eu estava falando inglês, né? Você acha que eu sou inglês? O que que é isso daí? Sou mineiro, vou saber falar inglês? O que que é isso, menino? Eu devolvo o meu dinheiro. Não, não vou devolver. Você vai me receber esse dinheiro? O que? Ele fez ela soletrar a palavra inglês. E pra mim foi muito fácil receber minha filha. Você veio com minha vida, né? Olha com minha vida. O senhor me devolve, você tá jovem. Eu sou besta? Me devolve. Ô, Patrícia. Pode me devolver. Pátrícia. Pate. Devolve meu dinheiro. Patinha. Patinha. Devolve meu dinheiro. Patinha. Calma, Patinha. Calma, Patinha. Você tá pegando meu pelinho do peito aqui? Devolve agora, meu dinheiro. Patrícia, calma. Devolve agora. Eu não sou bêta, devolve agora. Eu não tô falando que você... Devolve, você não vai deixar o seu pé. Devolve, meu dinheiro. Eu não tenho bolso. Então, deixa eu colocar... Devolve, devolve, devolve. Peraí, menina. Vamos conversar? Ela é brava, hein? Ela é brava, hein? Eu quero meu dinheiro. Você não aprendeu a falar inglês? Não, desse jeito, não. Fala em inglês, Sara. Não, eu não quero saber. Quero meu dinheiro devolve. Não, então eu não vou dar. Dinheiro eu não dou. Devolve meu dinheiro. Devolve meu dinheiro. Peraí, mulher. Calma, capetão. Para, mulher. Pequim inglês. Mas na minha idade ainda tem condição de aprender inglês? Pequim inglês. Lá vai, 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 vai. Meu amigo, eu tô só falando assim pra você ver como é fácil quando a gente sabe falar. Olha lá, olha lá. Porque eu sou professor de inglês. É mesmo? É. Olha aqui, ó. Ensino a falar inglês em uma só aula. O senhor sai daqui falando inglês perfeitamente. Mas o que eu tenho que fazer pra aprender? Só pagar e eu ensinar. É fácil. Pode que é. Cinco reaisinho, o senhor aprende a primeira aula. Depois, aí se você quiser continuar. Eu te ensino as outras aulas e te faço mais barato aí. Sabe que inglês é uma aula universal, né, mano? Verdade. Isso. Você é um cara inteligente, amigo. Você é um cara que é esperto. Começa a aula, hein? Certo, certo, certo. I. I. Não, não é assim, pô. I, que isso, pô. Você tem que falar com biquinho. Não, inglês fala com biquinho. Assim, I. I. Vira o biquinho pra cá, assim. I. I. Vai. I. I. Fica demorando assim. I. Beleza, Camilo, beleza. Esse cara. Agora, N. N. Agora, G. G. Ele tá soletrando a palavra em inglês, rapaz. Tudo bem. Agora, L. O L tem que bater ali em cima, assim, no céu da boca. L. L. Assim, não. L. Não, assim, ó. L. L. Isso, L. Agora, E. 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 S. S. Aí. Prontinho, Camilo. Em uma aula, você aprendeu a falar inglês. Peraí, mano. Que negócio é esse? Porra. O que? Como que eu... Pô, eu não sei nem o que que eu falei pra você, rapaz. Você falou inglês. A palavra é inglês. Que isso, rapaz. Eu tô... Você não gostou? R$ 5,00 aí. Não, não. Então faz isso. Não, não. Peraí, mano. Não, não. Dá minha grana. Dá minha grana aí. Dá minha grana aí, irmão. Que jeito nenhum. Eu te ensinei. Eu te ensinei. Eu te ensinei. Eu te ensinei. Dá minha grana aí. É bravo, hein? Dá minha grana aí, irmão. Camelo. Camelo, camelo. Camelo. Dá minha grana aí, irmão. É muito folgado, bicho. Então fala, fala, fala. Calma aí, bicho. Eu não vou devolver. Você não vai devolver? Não vou. Você vai levar uma porrada, mano. Ah, bicho. Agora eu vou resolver isso aí. E olha só. Olha só. Você dá em mim? Dô. Você dá? Dô porrada. Você dá? Dô porrada. E ele dá, meu. Olha o caralho, meu. Eu morei muito tempo na Inglaterra, né? Eu viajei muito. Ai, que cara bom, cara. Então eu tenho essa facilidade aí. E como que faz pra aprender? Não, aí é uma aula. É uma aula. Que maravilha. Todo mundo vive tudo. Sensacional. Essa pegadinha é sensacional. Você me dá uma grana, eu te ensino e tá resolvido. Vamos lá. Quanto que é? Cinco reais. Cinco reais. Não, eu tava cobrando... O que você não aprende? Hã? O que você não aprende? É muito cara de pau, velho. Ele vai apanhar, ele vai apanhar. Que isso? Eu tenho mais de 300 alunos que eu ensinei já. Ele vai apanhar. Aê, prontinho. O nome é? Amauri. Amauri. Isso, vamos lá. Vamos lá, Amauri. Então fala I. I. Hã? I. Não, não é I assim. Tem que fazer um biquinho assim, que é como o inglês fala, né? Fala I. I. Não, fica assim com o biquinho, assim ó. Ele vai apanhar. É muito folgado, cara. Isso, bom, bom. Agora, fala assim ó. N. N. Não, você tem que, sabe, fazer como o inglês. Não, eu tô te ensinando, né? Então você vai, não, vai aprender nada. N. N. Bom professor de inglês esse, hein? Agora, G. G. Não fala bem? G. G. Ih, tá indo bem, tá indo bem. Agora, L. L. O L você tem que bater a língua em cima e embaixo. L. 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 Isso, L. Agora, E. 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 Agora, o último pronuncia bem demorado. S. Vai. S. 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 Beleza, Mauro. Pô, parabéns, hein, meu? Melhor aluno que eu peguei até agora aqui, viu, meu? Acabou? O pessoal que não sabe nada aí. Prontinho, você aprendeu a falar inglês. Ah, você tá louco? Por quê? Ah, pagar cinco contos pra você só me ensinar isso daí. Ué, mas o que que tá escrito aqui? Nada, eu falo meu dinheiro aí, amigo. Não, não, dá licença, dá licença, dá licença. O que que tá escrito aqui, por favor? Aprenda a falar inglês em uma só aula. Numa só aula, você aprendeu a falar inglês, a palavra é inglês. Não, dá meu dinheiro. Dá porquê? Ele quer apanhar, ele quer apanhar. Depois que eu te ensino, você vai querer o dinheiro. Dá meu dinheiro. Mas para porquê, para. Eu te ensinei, você nunca na vida ia saber falar inglês. Dá o chapéu. Não, não faz assim não, viu? Dá o dinheiro. Você nunca na tua vida ia aprender a falar inglês, viu? Ah, que jeito. Pelo jeito, é muito burrinho, muito lerdinho da cabeça, viu? Ah, mas com o meu método é fácil, viu? E essas duas aí? Aí, ó. Tem o dinheiro aí, aproveita. Olha essas duas, essas duas aí. Vocês vão ver que essas duas vão... Nunca vi isso não, hein? Nunca vi? Dá licença, tá? Dinheiro é feito para contar, né? Dois, três, quatro, cinco. Tá legal. É o maior cara de pau que eu já vi, viu? L. L. Muito bom, muito bom. Agora, E. E. Ah, é, é. S. S. Pronto. Maravilha, maravilha. Pronto. Em uma só aula, vocês aprenderam a falar inglês. Ô, só isso? Só. Oi? Mas uma aula que eu saiba é você falar bastante coisa em inglês. Não é falar inglês. Não, minha filha, o importante é falar inglês. Você falou inglês, tá? Não, não tem nada a ver. Não, mas a aula completa é essa, falar inglês. Você já falou I, N, G, E, L... Não, inglês, inglês eu sei falar. Não, não, não. Não, espera, porque não. Não, eu quero, não, eu quero... Ô, ô, o que é isso? Eu quero isso. Ô, mulher destruiu tudo. Eu quero dinheiro. Não, mas por quê? Eu vou dar o dinheiro agora. Eu dei a aula já. Eu vou dar o dinheiro. O que é isso? Não, não. O que é isso aí, pô? Você tá te chamando de mercada? Não, não tô. O que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? Tá te chamando de mercada? Ai, 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 ai. Olha só. Olha aí, quatro mangas por um real. Olha aí, está vendendo quatro mangas por um real. Quatro mangas por um real. Só que quando a mulher comprar manga, olha só o que vai acontecer. A senhora paga primeiro, por favor? Olha só. Aqui é promoção, promoção sempre é comprada adiantada. Ela vai comprar manga. Manga, manga, manga. Um real, quatro mangas, né? Quatro mangas por um real. Olha o que ele vai dar pra ela. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Eu quero a manga de chupar. Olha, isso aqui é vestido longo. Enfia o braço aqui, ó. Você tá fazendo eu de troca. Enfia o braço. Olha que linda, tá? Eu quero a manga de chupar. Aqui é pano, não é manga, não é manga. Mas chupa essa aqui, ó. Essa aqui demora a manga. Pode chupar. Você tá me enrolando. Cadê a manga de chupar que não tem aí? Que manga que a senhora quer? Eu quero manga de chupar. Ela quer manga de chupar, vocês estão ouvindo? Manga de chupar, aí é pano. E por quê? É manga de pano, de vestido. Aí é pano. Mas isso daqui não é manga também? É manga de vestido. É manga de chupar. É manga de chupar. É manga de chupar. E aí 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 E aí